Ora bem, como é que é uma maré de plástico? Todas estas bolinhas que vimos aqui na areia são da realidade de plástico. E como podemos ver... Ah, são muitas. Uma tempestade, uma maré de plástico é isto. A plástica anda a flutuar no oceano, em partículas muito pequenas, já foram degradadas logo muito tempo, e depois a dada altura vem dar assim à praia.